No Natal, houve ali uma expectativa e um clima de tensão muito forte sobre uma eventual decisão do ministro Joaquim Barbosa de já determinar sua prisão. Como é que o senhor se sentiu naquele dia, de verdade, o seu sentimento? Bem, em primeiro lugar, um sentimento de indignação, porque era uma prisão absolutamente... Era uma abertrariedade nunca vista. Fora a circunstância que era Natal, fim de ano, tudo o contrário do que se podia imaginar, ainda que muitos queriam a nossa prisão. Mas qual foi o seu sentimento? Você teve algum medo? Como é que o senhor definiria o que o senhor passou? Eu não diria que eu tenho medo da prisão. Eu tenho um sentimento de revolta. Um sentimento que eu não sei como expressar o sentimento que eu tenho pela injustiça que está sendo cometida contra mim. Eu, às vezes, quase não acredito que a verdade que eu esteja sendo processado tenha sido condenado por corruptor e formador de quadrilha. Ter participado de uma quadrilha. Realmente, pela minha vida e pelo que aconteceu com esses fatos, é um processo que merece o nome de O Processo, como o processo do Capita. Porque é algo... é uma tragédia. Para mim, é uma tragédia. Não para mim, do ponto de vista do que vai significar isso, porque eu vou superar isso, eu vou enfrentar isso, eu me preparei para isso, eu estou me preparando para isso. Preparando para quê? Para ser preso? Sim, eu estou preparado para qualquer circunstância. Como sempre, eu procurei na vida. Não quer dizer que eu não possa fraquejar, que eu não possa ser incapaz de enfrentar isso, porque eu não sou nenhum super-homem, eu sou um cidadão como qualquer outro. Evidentemente que para mim, para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos, para a minha história, para a minha biografia, isso é uma coisa... Às vezes, eu penso que era melhor que eu tivesse morrido do que ter passado por o que eu estou passando. Você já chegou a... Pensar nisso mesmo? Não, eu sou apaixonado pela vida. Eu jamais pensaria em qualquer possibilidade. Qual foi o momento mais difícil nesse processo? Teve algum momento que o senhor... Quando eu saí do governo. Quando eu saí do pessoal emocional, assim? Quando eu saí do governo. Eu dediquei a minha vida para que o Brasil fosse governado por nós, para a minha geração, pela esquerda, pelo PT, pelo Lula. Desde 88, eu já dizia que o meu sonho era fazer o Lula presidente da República. Ou, pelo menos, participar, sendo mais humilde, né? Participar de um movimento político partidário, de um movimento de uma geração, de um movimento de um amplo setor da cidade brasileira, para levar um homem como o Lula à presidência. Se, eventualmente, né? Como parece que deve acontecer, a sua pena é mantida. Sim. O senhor já se informou do aspecto objetivo, prático? Como é que vai funcionar? Onde o senhor poderia cumprir a pena? Isso não dá para informar, porque depende da vaga da execução criminal. Nós nem sabemos se a execução criminal vai ser no Supremo ou vai ser na Justiça Federal de São Paulo. E sobre a operacionalidade da vida, se houver a reclusão, se houver o regime fechado? Comunicação, internet, se tem um blog? Não tem. Não tem como? Não tem. Preso é preso. Preso faz ginástica, estuda, trabalha. Pode receber visitas. Tem as visitas do advogado e as visitas da família. Isso não tem segredo nenhum. Eu já fui preso. O senhor pretende trabalhar para tentar diminuir a pena? Eu pretendo trabalhar não só para diminuir a pena, como para trabalhar, porque eu sempre trabalhei na vida, desde os 14 anos de idade. Eu nunca dependi do governo, do Estado, para nada. Nunca. Eu nunca transformei minha vida em uma atividade parlamentar, em uma atividade profissional. Tanto é que eu não fui candidato depois de ter sido deputado estadual uma vez. Eu fui federal, depois fui candidato a governador. Fiquei sem mandato quatro anos e trabalhei como advogado. Eu sempre me sustentei. Na clandestinidade, eu virei empresário e me sustentei e ganhei muito dinheiro. Não é a primeira vez que eu trabalho e tenho uma renda que eu posso me sustentar fazendo atividades. Eu viajava pelo Brasil todo quando eu estava clandestino. Todo mês eu viajava para uma região para conhecer o Brasil. Eu fiquei cinco anos no Paraná, cinco anos eu viajei pelo país. Cinco anos eu estudei, trabalhei, fiz patrimônio. Outro nome, tudo mais fiz.